E aí pessoal do canal Hobbit e Quintal, começando mais um vídeo aqui. Começando esse vídeo aqui, estamos chegando no final de semana, dando sequência aqui na reprodução dos quíngues. Como eu havia dito, esse ano aqui eu estou tentando novas métodos. E o que eu vou tentar esse final de semana aqui é um método aqui na bacia. E diferentemente dos outros dias, das outras vezes que eu colocava os machos, depois as fêmeas, eu vou tentar depois colocar eles juntos, todos ao mesmo tempo. Vou colocar no começo, na sexta-feira, para tentar fazer essa reprodução. Hoje, já vou fazer a ligação aqui dos aeradores, nas duas bacias aqui. Então eu já preparei ali, o aparelho. E vou colocar os dois filtros esponja aqui, vou manter eles com filtro esponja. e só amanhã eu vou inserir aqui as matrizes. Fenteio, eu vou mostrar depois ali os tanques para vocês. Tentei fazer a reprodução por duas vezes. As fêmeas fizeram a desova, porém os machos não fecundaram os ovos. Então acredito que assim, eu tenho só um macho de fenteio, ali eu estou com bastante fêmea. E a última eu tentei colocar um macho de cometa, porém eu acho que ele era um macho muito novo ainda. Então ele até estimulou a fêmea a desovar, porém ele não fecundou os ovos também. Então acabou que eu perdi ali a desova, acabou não nascendo os alevinos ou não fecundando os ovos. Tem uma cria ali de cometa que eu estou dando continuidade com os alevinos ali crescendo. E agora eu vou fazer a ligação e eu já volto com vocês aqui mostrando o sistema tudo ligado de aquareador, o filtro esponja aqui. Bom gente, de volta aqui ó, já fiz a ligação. Estão os dois sistemas aqui funcionando com o filtro esponja aqui, já fazendo a aeração e tudo. Essa água aqui tem mais ou menos uma semana que está aqui descansando. Ela está amarela assim devido a amendoeira, a folha de amendoeira, que eu deixei decantando em um balde aqui. Alguns, se não me engano, uns três dias. E depois eu coloquei só um pouco lá da água para fazer aqui. Mas assim que colocar os peixes também, eu vou colocar aí uma folha grande em cada um. Porque a folha em si, ela ajuda também estimulando a reprodução né. Aqui ó gente, depois eu vou ver se eu consigo mostrar e filmar em mais detalhes aqui. É o tanque das Daphneas né. Daphneas não é. São as artemias. Essa linda, pode ver ali ó. Elas estão se desenvolvendo. Claro que reduziu né, bem mais do que tinha antes. Mas o intuito aqui dessas aqui agora é tentar fazer uma reprodução delas né. Estou pesquisando um pouco a respeito sobre elas aqui. Estou colocando alimento aqui, constante. Estou utilizando espirulina né, como alimento. Para tentar aí quem sabe tirar uma reprodução. Conseguir tirar os cistos aí. Para todo ano conseguir fazer uma eclosão aí de artemia também. Cada reprodução aí, conseguir tirar a eclosão de artemia. Para fazer aí o alimento aí dos alevinhos né. Lembrando que ainda tem bastante cisto aqui. Então essa aqui é mais para fazer esse teste mesmo de criação. Se tudo correr bem aí, eu passo essa dica aqui também para vocês. De como fazer essa criação aqui direitinho né. Bom gente, não esquece se você curtiu a gente até aqui. Já desce lá. Deixe o seu joinha para ajudar a gente aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E ativa o sininho aí para receber as notificações tá. Segue também a gente aí nas redes sociais aí. Sempre com bastante novidade aí. Voltando agora com novidade aí para vocês. Bastante informação aí. E compartilhando um pouco do conhecimento né. Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima.